A Câmara aprovou o projeto que garante a revisão periódica dos valores de remuneração dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde, pelo texto que segue agora para o Senado. A revisão será feita sempre no mês de dezembro e será, no mínimo, no mesmo índice do IPCA. Segundo a deputada Adriana Ventura, a matéria garante a sustentabilidade do SUS. É justo essa revisão anual, principalmente também porque a gente está falando de uma rede privada de saúde suplementar. A gente está falando de várias questões que envolvem filantrópicos. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade do SUS, a gente está falando de um sistema que atualmente não se sustenta pelos parâmetros que existem. Então, é muito importante e justo. A gente está falando aqui de revisão de contratos.